José, o que muda do 5G para o 5,5G? Tá, em primeiro lugar é importante entender o que é que é essa mudança. O que é que a gente tem este ano e o que é que a gente está falando que o 5,5G é agora. A gente tem o release do 3GPP da release 18, que foi congelada. Então, a partir deste momento, uma nova série de especificações foram permitidas e agora os fabricantes estão vindo, e a Huawei em particular, está vindo com a sua solução, o seu kit de 5,5G. O que é o 5,5G de uma forma fácil de entender? Eu diria que são três coisas. A primeira é a velocidade. A gente vai passar a ter uma velocidade de pico, que no 5G era de 1GB para 10GB. Então, a gente passa a ter muito mais velocidade. A segunda grande diferença que o 5,5G vai trazer é a questão da forma como a experiência vai ser apresentada. Ou seja, a rede do 5,5G vai deixar de ser uma rede de melhor tentativa, o que a gente chama de best effort, e passa para uma rede que tenta entregar um SLA, um acordo de nível de serviço, em função do que o cliente necessita, e dividida em vários tipos de experiência. Ou seja, pode ser melhor latência, pode ser mais velocidade, e por aí vai. E o terceiro aspecto que o 5,5G vai trazer é a questão da operação da própria operadora, até que já estandardizando uma série de aspectos para a operação da operadora. Por quê? Porque cada vez mais a tecnologia de uma operadora é mais complexa. Diversos tipos de gerações, temos 2G, 3G, 4G, 5G, e precisamos de automatizar. Precisamos de automatizar. Então, o 5,5G vai trazer também o maior nível de automação para as operadoras. Então, em resumo, é isso que a gente vai ver acontecer a partir de agora com o 5,5G. O que muda para as operadoras? Como é que as operadoras saem do 5G para o 5,5G? Precisa de uma nova rede? É atualização do software? O que acontece? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, o 5,5G não é um salto de geração. É uma evolução. Então, há duas coisas que eu diria que as operadoras precisam. Precisam de espectro. Ou seja, e isso é interessante, porque, até pensando no Brasil, a gente no Brasil teve um leilão 2.3, 3.5, e ondas milimétricas, chamadas milimétricas. O que foi feito no início do 5G foi, essencialmente, lançar a tecnologia com base, principalmente, no 3.5 ou no 2.3. Mas não havia a chamada agregação das tecnologias. A partir do momento em que a gente tem a agregação de três faixas de frequência, por exemplo, 2.3, 3.5 e milimétricas, que é isso que a gente agora passa a poder fazer, a gente passa a entrar no 5,5G. Então, precisa de ter espectro e precisa de ter os equipamentos de acesso, com a inteligência associada a isso, que permita fazer essa agregação. Do lado do operador, do lado do aparelho, do celular, o que é que a gente precisa, que é importante para o usuário, precisa de ter um aparelho que seja o 3CC, que é 3 Carry Aggregation, que é exatamente a capacidade do usuário receber as três faixas que eu comentei de forma agregada. Quando a gente tem o aparelho e a operadora com essas antenas e o espectro, a gente passa a ter velocidades de perto de 10 GB em função da quantidade de espectro que as operadoras têm. Então, quando a gente fala em 10 GB, é o caso de pico e com uma quantidade de espectro que a gente tem que ver para cada operadora. Mas vamos ter que ter smartphones preparados para atuar com esse 5,5G. Esse que talvez possa vir a ser o gagalo, porque hoje o gagalo, no 5G, é o smartphone, que é considerado ainda muito caro. Então, o 5G também exige um smartphone preparado. É, de fato, quando a gente está falando, quando a gente fala muito do nível do usuário de migração do 4G para o 5G, realmente ele vai comprar um aparelho novo. O que poderá, provavelmente, começar a acontecer é que os aparelhos 5G, de mais alta gama, os novos aparelhos, eles já vêm com capacidade de 5,5G e 5G Advanced. Então, a partir do momento que o standard é fechado, os fabricantes vão começar a trabalhar com o conceito 5GA, que é o sinalzinho que vai depois aparecer. E quando tiver essa capacidade de agregação, ela vai ter uma experiência mais rápida. E assim é a tecnologia, não é? Afinal de contas, é sempre uma evolução constante. Mas eu só, e para concluir essa ideia, a gente está falando aqui de um saldo, não é de um saldo geracional, a gente está falando de uma evolução, onde o 5G continua evoluindo. A gente continua no 5G, só que é um 5G que cada vez melhora e assim vai a vida da tecnologia. Então, a gente entre a release 18 e a release 20, vamos continuar aqui agora vendo mais evoluções do 5G.